Olá galera, mais uma edição da Língua Estado no estilo caseira nesse momento ainda de pandemia do novo coronavírus e nesta semana eu, Eduardo Lindoso, trago aqui para vocês as informações sobre o sulto da Covid-19 no Sampaio Correia a gente lembra que a equipe maranhense já teve duas partidas adiadas aí na Série B do Campeonato Brasileiro por conta desse problema sanitário aqui na Bolívia Querida, no Clube Maranhense e também vou falar um pouco das semifinais do Campeonato Maranhense que tiveram aí os seus resultados finalizados na semana passada duas equipes avançaram aí para a disputa das semifinais, a gente lembra que o Sampaio Correia e o Mototube já haviam se classificado e agora os dois jogos definidos e quatro confrontos para definir quem será, quais serão os finalistas do Campeonato Maranhense estadual 2020. Vem comigo! Pois bem, galera, como eu falei na abertura, a gente começa essa edição falando do surto do novo coronavírus no Sampaio Correia o número de jogadores contaminados na Bolívia Querida chegou a 17 com os últimos 5 testes positivos para a Covid-19 lá no Centro José Carlos Macieira então com 17 jogadores contaminados o Sampaio alegou que não teria elenco suficiente nem para enfrentar o Figueirense e nem o Brasil de Pelotas agora no último fim de semana o Sampaio tem 27 atletas inscritos na Confederação Brasileira de Futebol para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro com os 17 desinfectados, apenas 10 ficaram à disposição e desses 10, segundo o Departamento Médico do Clube, 13 estão lesionados ou seja, o Sampaio não tem nenhum time para entrar em campo na Série B, não tinha um time para entrar em campo na Série B nas suas duas últimas partidas porém, a situação para o próximo jogo ainda segue definida a gente lembra que o Sampaio joga agora no próximo fim de semana, no sábado, aqui em São Luís, diante da Ponte Preta pelo lapso de sorte, digamos assim, o Sampaio tem uma semana livre para uma possível recuperação desses atletas já que no meio de semana agora tem jogos de Copa do Brasil, então a Série B vai dar uma pausa e os jogos só voltam no próximo fim de semana então o Sampaio tem aí uma semana livre para quem sabe conseguir recuperar alguns atletas e enfim poder voltar a jogar o Campeonato Brasileiro a situação é bastante complicada, o Sampaio não tem nenhum ponto na competição está na lanterna e tem clubes que já chegaram a cinco partidas e o time Marinhas tem apenas três partidas e ainda tem a questão física dos jogadores porque esses jogadores que estão acometidos pela doença não estão treinando o Sampaio inclusive fechou o CT para tentar conter o surto de coronavírus dentro mesmo das dependências do clube ou seja, esses jogadores mesmo voltando a jogar no sábado jogam totalmente fora de forma até os que não estavam contaminados que não estão contaminados, não estão treinando um impacto muito significante para o Sampaio nesse início de Série B que não está sendo fácil para o time Maranhense lembrando que o Sampaio foi rebaixado da Série B nas suas duas últimas participações situação muito complicada a gente torce para que esses jogadores se recuperem o mais rápido possível mas existe a grande possibilidade também dessa partida do sábado que será aqui em São Luís no estádio Castelão está marcada para acontecer aqui em São Luís diante da Ponte Preta não seja realizada por conta desse surto de coronavírus no Sampaio Corrêa a gente vai aguardar o decorrer da semana para saber se alguns atletas conseguem se recuperar e se o Sampaio tem pelo menos um time para colocar em campo para enfrentar a Ponte Preta pois bem, agora a gente vai falar de campeonato Maranhense das semifinais do Estadual 2020 a gente lembra que o Imperatriz e o Juventude Samas o Imperatriz e o Juventude Samas e o São José avançaram para as semifinais do Campeonato Estadual o Pinheiro foi eliminado pelo Juventude Samas após um jogo empatado por 1x1 lá na cidade de Pinheiro o Juventude ganhou jogando lá em São Mateus por 4x2 avançou uma partida bastante animada cheia de golaços, muitos gols bonitos o Juventude Samas mostrou poder de decisão maior e avançou para as semifinais do Campeonato Maranhense no outro lado da chave o São José eliminou o Imperatriz após uma goleada por 4x1 aqui em São Luís o São José se aproveitou da situação do Imperatriz que tinha praticamente o time inteiro acometido pela Covid-19 veio apenas com um titular para São Luís o São José meteu 4x1 lá no freio que foi em Dabadia na segunda partida o Imperatriz conseguiu até devolver essa goleada venceu por 5x2 mas o resultado não foi o suficiente para classificar o time do Cavalho de Aço diretamente para as semifinais e a partida foi para os pelos e o São José venceu por 7x6 o São José que fez o Campeonato Maranhense em uma primeira fase bastante irregular trocou de jogadores aí durante a paralisação por conta da pandemia mas aos trampos e barrancos se classificou se aproveitou de um momento delicado da equipe do Imperatriz que também teve dois jogos na Série C do Campeonato Brasileiro adiados a exemplo do Sampaio por conta de jogadores contaminados aí pela Covid-19 o São José em situação delicada o São José no Imperatriz em situação delicada o São José se aproveitou goleou no primeiro jogo levou uma goleada mas conseguiu vencer nos tempos e está aí nas semifinais do Campeonato Brasileiro para enfrentarem Moto Clube e Sampaio essas partidas inclusive já foram definidas aí pela Federação Maranhense de Futebol eu estou com uma colinha aqui para dizer para vocês quando que essas partidas serão realizadas aí já no mês que vem vai dar uma pausa o Campeonato Maranhense o primeiro jogo será no sábado dia 5 de setembro às 15h30 com novidade Munhozinho Santos estádio municipal que passou por reforma aí nos últimos meses longos meses aí uma reforma muito longa Munhozinho Santos volta ao futebol maranhense agora em setembro com a abertura das semifinais do Campeonato Estadual no dia 5 de setembro aí no sábado primeiro fim de semana de setembro às 15h30 o São José recebe o Moto no Munhozinho Santos a segunda partida do outro confronto é dia 9 também em setembro numa quarta-feira lá em São Mateus no estádio Pinheirão Juventude recebe o Sampaio às 15h30 são os dois primeiros confrontos aí que abrem as semifinais e a volta vai ser no domingo dia 13 o Moto recebe o São José também no Munhozinho Santos o Sampaio Juventude também no Munhozinho Santos às 15h30 lembrando que Sampaio e Motoclube por ter feito o primeiro turno a primeira parte do campeonato com um desempenho melhor se classificaram diretamente para a semifinal o Moto em primeiro o Sampaio em segundo dessas duas equipes entram nas semifinais com a vantagem de decidir o segundo jogo com o mando de campo caso os resultados sejam iguais nas duas partidas a decisão vai para os pênaltis e desses confrontos saem aí os dois finalistas do campeonato maranhense 2020 levando que o Iperatriz que está fora dessa disputa é o atual campeão ou seja, não existe a possibilidade de um bicampeonato neste momento com o Iperatriz eliminado a gente vai aguardar aí esses times que tem jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro tanto pelo Campeonato Brasileiro pela Série C o Sampaio pela Série B e o Motoclube e o Juventude não porque jogam uma Série D do Campeonato Brasileiro a Série B ainda não começou situação que deixou o Motoclube bastante chateado o diretorê do Moto inclusive divulgou uma nota aí nas redes sociais lamentando o espaçamento muito grande para a realização desses jogos das semifinais do Campeonato Maranhense o Moto Alega que vai ficar mais um longo período sem jogar lembrando que o Moto também ficou um longo período sem jogar porque como se classificou em primeiro lugar avançou diretamente para as semifinais não disputou a segunda fase do Campeonato Maranhense então ficou praticamente aí mais de 20 dias sem jogar e agora vai ficar mais um longo tempo em inatividade o Motoclube esperando a chegada das semifinais do Campeonato Maranhense lembrando que a Série B ainda não terá os seus jogos nesse período o Moto fica sem atividade situação que deixou a torcida rubro-negra e também a diretoria do clube bastante chateada pois bem galera mais uma edição da Liga do Estado vai ficando por aqui agradeço a todos os internautas que nos acompanharam notícias sobre o futebol maranhense vamos aguardar aí os últimos os próximos acontecimentos do surto da Covid-19 no Sampaio Corrêa saber o que vai acontecer aí nos próximos dias se o Sampaio enfim volta a entrar em campo para tentar se recuperar porque a situação do Tubarão é muito complicado no Campeonato Brasileiro vamos aguardar e também vamos acompanhar a preparação dos semifinalistas do Campeonato Maranhense que nos acompanhem em todas as nossas redes sociais no Jornal Estado no site oestadomea.com no Instagram no Facebook e no Twitter do Jornal O Estado até a próxima tchau e no Facebook no Facebook